Podem vir me pegar! Eu estou aqui e tenho um refém! Vocês nunca vão me pegar vivo! Na verdade, eu prefiro ser levado vivo! Suba no muro, suricate! Atraia o fogo! E agora? Acredita em mim, Pumba! Não esquenta, Timó! Eu te salvo! Esse não é o jeito do pequeno Jimmy! Pumba, precisamos que ajude! Bom de bico é um bocado durão! E a mansão dele é a mais impenetrável fortaleza que eu já vi na vida! Obrigado! Algum jeito de entrar? Qualquer um que seja! Bom, nós fizemos uma entradinha secreta! A gente ia surpreender o pequeno Jimmy! Confie em mim! Ele ficará surpreso! O jogo acabou, Bicão! Solte a arma! Solte vocês! Se não, o suricate morre! Pumba! Está na hora daquela arma secreta! Arma secreta? Ah, boa ideia, Timão! Mas que fedor é esse? O capitão! Pegue ele! Senhor Pumba, pode me soltar, por favor? Bom, eu... Pumba! Ah, é... Pequeno Jimmy, a resposta é não! Eu vou botar alguém na sua cola! Ah, papo furado, cara! Graças a vocês! Esse maldito rapinador não vai conseguir fugir outra vez da gaiola! Puxa vida, Timão, eu sinto muito ter acreditado no Jimmy e não em você! Ele era mesmo um bandido! Tinha toda a razão! Você estava certo e eu errado! E você é o mais esperto, mais sabido, o suricate com maior QI desse mundo inteiro, hein? Esqueceu do mais simpático, mas eu deixo passar! E agora que tudo já acabou, tendo Pumba como minha testemunha, eu nunca mais vou pegar no martelo, serra ou qualquer outra ferramenta na minha vida! Atenção! Atenção! O prisioneiro Miguel acaba de fugir!